Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, usou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 4, para associar Lula e o ex-ministro da Defesa, sob o comando do PT, a beijo gay. Pois é, disso que falaremos aqui hoje. Mas antes de continuar aquele recadinho que eu dou sempre aqui, quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, tá? Comentem bastante, por favor. Não esqueçam de deixar o joinha e nem de indicar o canal para os amiguinhos. Tá bom, queridos? Mas vamos lá. As publicações homofóbicas foram feitas após críticas ao exército pela decisão de não punir Eduardo Pazuello por participação em uma manifestação política com o presidente Jair Bolsonaro. Nas publicações, um vídeo mostra a Lula, Celso Amorim, na época, né, ministro da Defesa, e outros integrantes do PT, em um evento em 2018 em apoio ao ex-presidente. Entre as apresentações artísticas realizadas na ocasião, dois bailarinos mostraram um número de dança que tinha um beijo gay. Eu acho que já coloquei esse vídeo aqui, né, mas eu vou dar uma olhadinha, depois eu deixo o link aí pra vocês. Na época, Lula chegou a dizer o seguinte, tem gente que pode ter ficado horrorizado com a performance. Eu achei inusitado. Na publicação homofóbica de Carlos Bolsonaro, ele insinua que a presença das autoridades durante o beijo seria inadequada. Disse ele, Bom, mas só pra deixar claro que o tal evento não aconteceu em nenhuma organização militar, os bailarinos também não eram militares, e também deixar claro que no Brasil não há nenhuma restrição legal ao acesso de homossexuais nos serviços das Forças Armadas. Homens e mulheres gays têm o direito de participar dos exames de recrutamento militar sem precisar ocultar sua orientação sexual. Demonstrações públicas de afeto entre pessoas do mesmo sexo também não são criminalizadas. Aliás, o processo de integração de homossexuais nas forças brasileiras teve avanço na última década. Em 2013, por determinação da justiça, o exército reconheceu pela primeira vez uma união homoafetiva, declarando como dependente o companheiro de um sargento. A partir daí, o exército declarou que os relacionamentos homoafetivos seriam reconhecidos por processos administrativos internos sem necessidade de recorrer à justiça. No entanto, as manifestações políticas por parte de militares da Ativa é proibida no Brasil, inclusive em redes sociais. Pazuello, ex-ministro da Justiça e general da Ativa, participou de um ato político com Bolsonaro em 23 de maio, no Rio de Janeiro. Ele é um dos principais alvos da CPI da Covid-19. A decisão de não punir Pazuello gerou críticas até mesmo no meio militar. O general da reserva, Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro do governo Bolsonaro, afirmou em redes sociais que a decisão do exército é uma vergonha e uma desmoralização para todos eles. Todos nós, todos eles. Sobre o conjunto dos fatos, é uma desmoralização para todos nós, disse ele. Houve um ataque frontal à disciplina e à hierarquia, princípios fundamentais à profissão militar. Mais um movimento coerente com a conduta do presidente da república e com seu processo pessoal de poder. A cada dia ele avança mais um passo na erosão das instituições, disse Santos Cruz. Bom, diante disso eu preciso dizer uma coisa. Vocês sabem que eu sou terminantemente contra essa coisa de associar homofóbicos com homossexualidade enrustida. Essa coisa de que todo homofóbico é um gay enrustido, e blá blá blá, pipipipopopó. Isso é uma coisa totalmente errada, não tem absolutamente lógica nenhuma, não existe nenhuma indicação que esse tipo de coisa seja verdadeira, esse tipo de insinuação. Mas no caso do Carlos Bolsonaro, eu tenho que concordar que algo ali acontece de muito estranho. É uma fixação que essa pessoa tem que a explicação mais óbvia seria realmente homofobia internalizada. Eu acho que esse menino tem um problema sério com a sexualidade dele, talvez por conta da família que ele tenha. Ele tem esse medo absurdo de se assumir, de se aceitar, e ele não se aceita, e ele acaba tendo essa fixação toda na sexualidade, na homossexualidade alheia. Porque como ele não suporta isso nele mesmo, ele acaba atacando as outras pessoas com essa fixação, porque é uma fixação. Tudo pra ele é isso. Essa semana mesmo, ele lá foi atacar as manifestações da prefeitura na Orla, que colocou lá uns banners com a bandeira do arco-íris escrito Orgulho. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar o link aqui. Então, assim, ele é completamente perturbado com relação a isso. Então, realmente, no caso dele, eu sou obrigado a concordar que ali tem alguma coisa muito estranha. No mínimo. Enfim, uma pena, né? Poderia se assumir, poderia ser feliz, né? Mas, enfim. Fazer o quê? Bom, aquele reforço, pra quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, comentarem, por favor, deixarem um joinha, e não esquecer de indicar o canal pros amiguinhos. Tá bom, queridos? Lembrando também que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso, e até amanhã.